Música Estamos aqui em Canapi, alto sertão de Alagoas, para a entrega da pavimentação da BR-316 entre Carié, em Alagoas e Inajá, em Pernambuco. É uma rodovia regional, ela nasce em Belém do Pará, termina em Maceió, passando por todos os estados do Nordeste e esse trecho de 50 quilômetros aqui no nosso estado era o único que não era pavimentado. Essa obra era esperada há mais de 50 anos por toda a região. Vai tirar toda essa região do isolamento e vai ter um efeito social e econômico muito importante. Agora as pessoas vão poder se locomover com mais rapidez, a nossa carga poderá ser melhor escoada e ganha Alagoas, ganha o Nordeste e ganha o Brasil. Música Música